GBT a mais, né, México? É GBTQI a mais. Amor, mas é converter, só vem. Só entra, de jeito, só vem. Eu tô simpatizando, gente. Amei. Eu não quero ver tanta bicha por metro quadrado. É porque você não viu o aniversário da Flomo. A moça vai ter esse, né, aqui, ó, chuva. México, para, para com isso, não precisava de flores. Não, para, México, não, você é casado, me respeita. Me respeita, daí. Ah, não, para de ver. Oi, amor. Não, mãe, tá bem? Você tá fazendo o quê? E o que você tá fazendo? Galera, minha cabeça estava boa. Minha cabeça estava boa. Fui andar de avião. Parece que o negócio desandou. Fui ali tomar um banho gelado. E fazer uma compressa de gelo. Para ver se melhora. E sim, isso tudo é recomendação médica, tá, galera? Nada do minha cabeça. Gente, fiquei sabendo que a casa tá cheia de rato. Fiquei sabendo que a casa encheu de rato. Meu Deus. É, Flo, Flo. Olha aqui. Quem é aquele ali? É o rato? Deixa eu mostrar o outro rato. Vamos lá na mamãe. Só rato. Rato vindo de São Paulo. Que rataiada é essa que veio de São Paulo? Soltaram a ratoeira lá em São Paulo? Soltaram lá e trazeram pra cá. Pelo amor de Deus. Tudo bom? Tem rato ali. Tem rato na cozinha já comendo. Tem rato aqui. Eu vou te contar. Tem rato filmando. Tem rato. Gente, olha, quem é que vem morar aqui em casa? Eu não sei de onde ele é, mas ele vem aqui todos os dias pra comer o coelhinho Maria Alice. Será que é ele que tá comendo as galinhas? Não, né? Lógico que não, né? Então é você, né, Margarita? Coelho comer galinha? É você. Dá boa tarde. Boa tarde. Boa tarde o quê? Boa tarde. A cigarra, eu vou ver a cigarra. Ah, você quer ver a cigarra? Sim. Também. Eu vou ver a cigarra. O que que você quer ver? A cigarra. A cigarra? Eu vou ver a cigarra. Mas então vamos lá trocar de roupa primeiro, depois a gente vê a cigarra. Pode ser? Sim. Combinado? Eu quero a cigarra. Vamos lá rapidinho. Cadê a cigarra? Você tá vendo a cigarra por aí? Cadê? Hã? Cadê? Também não tô vendo, não. Aqui é a formiga. Formiga. E a cigarra tá aí? Aí a cigarra faz assim, ó. A cigarra aqui. Eu não sou a cigarra não, amor. O que que é isso, Flor, na sua casa, Flor? O que que é isso? É bicho? A cigarra faz como? O que que é isso? Vem, Flor, brincar com o E.T. e com a irmã? Será que eu dou um pau nesse E.T.? Quer que eu dou um croque na mulher do E.T.? Não. Não pode? Não. Quer que briga com o E.T.? Não. Quer que briga? Não. O que que é isso? Não pode. Quer que briga mais? Sim. Não. Não. Tá bom pra você? Sim. Tá bom. Abre a sua irmã. Como vai ser ele? Gente, Mariali se amou. Flor, o Diô. A gente vai correr. Ai, pegou a gente. Ai! Ai! Ela quer... Não tem medo. Não tem medo. Não precisa ter medo, amor. Não precisa ter medo. Briga. É o tio. Briga, briga. Quer que briga com ele? Para! Tá bom? Quer que briga mais? Não. Pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não falou, falou, não. Deixa eu ir. A Tereza ferrou. 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 É, vozinha. É, ó. Chega, bate na mãozinha ali, treino, negócio. Olha que o Gnastinha fazendo os exercícios dele. O treinador tá do lado. Dando apoio. Dando apoio. Dando apoio. Ai, que lindo, gente. Olha. Coisa mais de corpinha. Ai, meu Deus do céu. Já levanta a mãozinha. Mexe os pezinhos pra lá pra cá. Quem é você? Eu florzinha com medo. Ah, é a Maria Alice. Cadê a cigarra? Vamos lá ver a cigarra. Maria Alice, vovó vê essa fantasia. Vamos lá ver a cigarra. Vamos. Vamos. Cadê a cigarra? Vem. 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 Vai dar uma largadinha. Vai dar uma largadinha. Acho que vai dar uma largadinha. A cigarra tá lá. Não vai colocar que você vai estragar a fantasia da menina. Vem. A talhada toda vindo de São Paulo. A flor tá morrendo de medo das fantasias. Maria Alice, como sempre, não tem medo de nada. Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Fazer dieta nessa casa aqui tem que ser muito, mas muito determinado. Olha pra você ver o que a Cecília fez pro café e pro lanche da tarde. Olha pra você ver. E esse pãozinho caseiro, você não dá vontade de comer tudo isso, gente? Fora os biscoitinhos que tem, essa rosca da prada. Isso aqui tudo bem, né? Requeijão. Mas olha isso. Não dá não, ele. Eu que sei o tanto que eu luto. Eu é que lute.